Olha, depois desse vídeo aqui eu tenho certeza que muitas pessoas que têm medo de insetos e aranhas vão dar um jeitinho de conseguir um réptil como pet. Simplesmente porque essas pessoas estão vendo isso aqui como exemplo e vão achar que é só você colocar o teu lagartinho como aquele ali do vídeo pra comer qualquer inseto ou aracnídeo que entre na sua casa. E bom, isso até que faz sentido porque na natureza, répteis como o dragão barbudo comem vários desses animais, né? Insetos e aracnídeos. E quando você tem esses bichinhos como pet, você também não dá ração pra eles. Você dá esses animais. Você compra, por exemplo, em um biotério. Porém, nessa situação aqui, essa pessoa que é dona desse lagartinho não agiu certo e eu vou te explicar por quê. Por mais que seja tentador colocar o teu lagartinho pra comer qualquer bicho que entre na sua casa, isso é muito perigoso para o teu lagartinho. Porque se esse animal que entrou na tua casa é um bicho selvagem, um inseto, um aracnídeo selvagem, ele pode estar portando dentro do corpo dele parasitas, por exemplo. Isso quer dizer que ao comer esses insetos ou aracnídeos, o teu lagartinho pode contrair esses parasitas. E dependendo do animal que for e do parasita que for, isso pode fazer muito mal pra saúde do teu pet ou até levá-lo à morte. E é claro, se forem também animais peçonhentos que acabarem entrando na sua casa, dependendo do bicho que você tiver, ele pode acabar se machucando muito feio com esse animal peçonhento que vai tentar se defender quando for comido. E dependendo da espécie desse bichinho que o seu pet tentar comer, realmente a parada pode ficar extremamente perigosa para o seu pet por conta da potência do veneno desse bichinho que ele vai tentar comer. E é por isso que ao ter esses animais exóticos, como lagartos e serpentes, a gente tem que ter responsabilidade e estudar muito antes de ter esses bichos pra não fazer besteira. Por exemplo, tu não vai colocar a tua serpente pra comer um rato que entrou na sua casa, porque esse rato pode estar cheio de doença e ainda por cima, é um animal que vai tentar defender a sua vida e pode acabar matando a sua cobra ao se defender. Então essa é a diferença de um lagartinho ou de uma serpente que é pet pra uma que é selvagem. Lá na natureza esses bichos se viram, eles são selvagens, eles realmente estão à mercê da natureza. Já os bichinhos que vêm pra nossa casa, eles são criados em criadouro, não são selvagens apesar de serem animais silvestres. Eles não têm esse treinamento e esse instinto pra lidar com esses bichos e ainda por cima nem precisam, porque você é responsável pela alimentação e segurança dele. Ou seja, é sua obrigação disponibilizar alimento inofensivo para o seu lagartinho e a sua serpente. Ou seja, essa pessoa aqui do vídeo, óbvio, agiu completamente errado.